Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, hoje começando a semana, mas é o último dia do mês de janeiro, janeirão já foi embora, janeiro acabou, primeiro mês do ano já era, vamos entrar fevereiro a partir de amanhã. A partir de agora também você pode participar aqui pelo nosso contato, nosso WhatsApp, você envia suas reclamações, denúncias para o 997-82-4426, fique à vontade, vai compartilhando aqui o nosso programa de hoje, você pode se inscrever no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative aí o sininho. Combinado? Isso mesmo, ó. E aí a gente vai estar interagindo aqui juntinhos, juntinhos no Jornal da TV SB Notícias. Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. Eu começo falando sobre a chuva, né, que vem caindo desde sexta-feira aqui na nossa região, desde o início da noite de sexta, sábado praticamente choveu o dia todo, ontem também domingo e hoje a probabilidade, a possibilidade de chuva é grande, né, com frequência. E toda semana, todos os dias aí da semana. Peracicaba tem sofrido muito aqui na nossa região, viu? Peracicaba é uma das cidades aí que a gente pode observar o Rio Peracicaba. Veja só, olha a velocidade da água do Rio Peracicaba, né? Ontem, domingo, o nível ficou elevado, né, acima do normal, em estado de emergência. Ontem, por volta do meio-dia, a chuva chegava já aos 4,36 metros, né, com a vazão de 389 metros por segundo. O Rio extravasava, né? Agora, a preocupação principal, veja só, é também com o volume lá do Rio Capivari, porque chegou a transbordar, pessoas tiveram que ser socorridas, veja aí, pessoas que tiveram que ser atendidas pela defesa civil lá da cidade de Capivari, olha só a pessoa tentando chegar lá, do outro lado, na casa dela. Quatro gatos foram também resgatados, outros animais, equipe dos bombeiros estiveram também presentes, dando esse apoio, as chuvas desalojaram ou desabrigaram 0,8% da população de Capivari. Capivari que tem 56.973 habitantes, né? Olha aí, eletrodomésticos, móveis, outros pertences à população que ficaram totalmente destruídos, totalmente destruídos. Parte dessas famílias foram levadas aí à escola municipal Aldo Silveira, que atendeu 38 pessoas, e também lá no ginásio de esportes Ronaldo Zaidan. Mas o Rio Piracicaba, veja só, hein? É, se você for em Piracicaba, né, no Mirante, né, e vê aí a, 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 o tamanho, né, da, a força da velocidade da água, é incrível, é incrível, hein? Incrível mesmo. E, é, a chuva até que tá calma, né, garoando, mas algumas regiões aqui da nossa cidade, essa chuva intensa, né, com uma durabilidade maior, acaba ocasionando esses alagamentos. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a chuva aqui na nossa região, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre Santa Bárbara do Oeste também, um alerta aí no Ribeirão dos Toledos. Área da polícia, ladrões furtaram na madrugada de sábado, veja só, um cavalo e uma charrete que estavam em uma cocheira. Foi ali no Jardim Barão, em Santa Bárbara do Oeste, a vítima de 40 anos, foi até a delegacia pra registrar um boletim de ocorrência. Segundo, ele deixou lá o animal, né, um mestiço argentino, castanho escuro, com a, inclusive tem uma marcação, é o W, na coxa direita, traseira, e levaram o animal, a charrete também, que é preta e branca. A vítima procurou, né, a delegacia, a guarda civil foi que atendeu a esta ocorrência, e agora vamos aguardar aí, ver se encontrou o cavalo e a charrete desse rapaz aí de 40 anos aqui em Santa Bárbara do Oeste. As aulas retornaram hoje, aqui no município Barbarense, a rede pública de ensino, né, os alunos aí estão felizes, as crianças, algumas adaptações nessa semana, né, nessa primeira semana, mais de 15 mil alunos iniciaram as suas atividades, como nós já divulgamos aqui, vai ser uma semana de adaptação, né, para a educação infantil, ensino fundamental, creche, né, que vai de zero a três anos também, jardins um e dois, com exceção ao EJA, educação de jovens e adultos, que não terá um período de adaptação, né, e as aulas iniciam hoje, normalmente, no período integral aí, nesta segunda-feira, tá? Então, é isso aí, vamos tentar voltar à nossa normalidade e sempre pensando na nossa educação. Bom, vamos voltar a falar da chuva, agora vamos falar de Santa Bárbara do Oeste, nós já temos imagens, inclusive, aqui do Cláudio Mariano, nosso cinegrafista, que esteve no dia de ontem e hoje, pela manhã, no Ribeirão dos Toledos, aqui nas margens da Avenida Corifeu de Azevedo Marques. As chuvas em Santa Bárbara do Oeste também é preocupante, mas o nível aqui do Ribeirão está tranquilo até, né, mas se chover mais forte, é preocupante sim, principalmente nessa região aí do Jardim Conceição, que você confere e vê nas imagens. no bairro São Joaquim e Caraí, o nível do rio está um pouco mais alto, ali sim, a possibilidade de transbordamento é maior. De acordo com o Climatempo, a segunda-feira hoje vai ser assim, ó, chuvosa, vai chover, pode abrir, pode deixar aí o guarda-chuva aí de lado já, pode abri-lo, porque vai chover mais, né, no decorrer da semana. O sol vai sair, né, entre umas pancadas e outras de chuvas, mas vai permanecer. E a Defesa Civil segue em estado de alerta aqui em Santa Bárbara do Oeste. Olha o Ribeirão como é que está, né, olha, é completamente cheio. Se chover mais forte, tem preocupação, né. Agora, se a chuva permanecer assim, nessa garoa, né, em períodos aí, né, em pontuais e horários pontuais, pode ser que continue assim, desse jeito, né. Mas a Defesa Civil de Santa Bárbara também está em alerta aqui nesses pontos do Ribeirão dos Toledos, tá bom? Olha, obrigado pelo carinho, uma boa, excelente semana pra você. Bom restinho de mês. Amanhã começa outro mês. Vamos virar folhinha, né, isso? Fevereiro tá chegando. Pra você, tudo de bom. E amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da TV SBN. Porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu! E amanhã você, você tem. Obrigado.